Chama o galo cego ai! Minha vó comprou um galo, 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 minha vó comprou um galo e pega o galo, pega o galo cego e pega o galo, pega o galo, pega o galo, pega o galo cego. Vem tocar com a minha amizade, a gente vai meter na mão na minha amizade. Eu não disse a tua c**** que é bom o passeio né Tint? Vamos embora, onde é que tá a lancha? Hein? A lancha não é barco rapaz. É o que? É o que? É barco, é remando, é remando. É o que? É o que? É o que? É o que? Não vou remar em p**** não, vamos embora. É o que? Vamos para o passeio. Aí quem passa você é o barqueiro. Quem é que passa quem? O barqueiro quem passa a lancha? Eu quero terminar janeiro, que tu sai de perto de mim. Vamos para o passeio né Tint? Vai de barque. Hein? Meu Deus do céu. Tu pensou cara de que? Essa p**** a gente toma na amizade, não sei nada não. Bora. Oi, cadê? Bora. Bora. Eu quero que vim para a praia tomar bujinha. Isso é estilo divino. Meu Deus do céu. Me mata de vergonha, velho. Vergonha de que? Quem mata tu com esses estilos. Vai parecendo um doido, hein menino? Estando na capital. Vai parecendo um doido, aquele velho docinho. Vamos Netinho, ir para o barco Netinho. Tem que andar no estilo garoto. Pega a visão. Aprenda aqui com o fera. Olha o tirerica passando a mão de você. Eu vou passar. O tirerica aqui vai passar a mão de você. Eu vou passar a mão de você. Olha. Alamo. Vou sair daqui preso. Todos vocês vão sair daqui preso. Vou. Divulgue. Divulgue lá no TikTok. Divulgue. 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 Não vir a câmera para cá não tira não. Você quer ir para a praia. Você tem que ir olha. Ê. Vamos para a praia. Divulgue lá. O parceiro da gente viu. Divulgue. Divulgue lá. Eu vou passar a mão de você lá. Você vai passar a mão de você. Assinha. Não passar a minha manhoga aqui. Ramon. Passou o peso agora. Olha. O rapaz que vai com você ali rapaz. Foi o barco aí no teu. É. Sabe nadar? Sabe nadar não. Foi aquele que virou com o pessoal outro dia. Foi. Foi. Foi aquele que virou foi. Foi aquele que virou foi. Quer que eu bote colete em você? Só virou ontem mas hoje. Cola. Quer que eu bote colete em você? Só um pesado da peste. Por que sobra para mim essas coisas? Não é? Por que eu bote descer na escada? Quebra perto do outro lugar. Para prender isso. Ô netinho. 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 Ferinha disse. Ferinha disse que era de lancha. É. Pode não. Aqui é bom. É no qual? É no qual? Esse aqui é o qual? O verde é? É. É com aventura viu. É com o que? Com aventura. Meu sonho era andar num barco desse bicho. Eu pensei que era uma lancha netinho. Para mim que o teu sonho era dar o cané. Entra netinho. Entra lá pertinho de mim viu. No último banco por favor. Vai netinho. Cuidado para não virar viu. É bom demais. Olha aqui está onde? Olha a cabeça viu. Para não ganhar. É bom demais viu. Ai. Mano longe sim ali. O que. Balança. Balança não filho de rapâ.. Ahim. b regrets não filha. Segura aqui. Esse som feirinha. Balança não? Eu não sou do *** não, Netinho. Já deu. Netinho, quem foi? Isso não existe, não. Netinho, não era de lancha, Netinho. É, acho que a lancha está na casa da mãe. Olha o motor, Netinho, olha a porta do... É. O cara toma na miséria, ***. Estou dizendo a tua. Não, 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 não. Tem um rato que está amado ali. Olha, então, tem um pico que demora. Tivele, cu de cedo, cu de cedo. Esses meus filhos, cu de cedo. Olha, sobe aí, sobe logo. Você não tem carteira para piloto? Que diabos carteira para piloto a barco? 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 Entra logo nessa ***, esse barco? Não quero não, não quero não. Não quero não, não quero não. Netinho, acho que ele é ferinha para ir para o rio. Ai, meu Deus. Não tem condição o negócio desse mesmo. Não tem condição o negócio desse mesmo, não tem não. Ué, a marcha aqui é a mesma de fusca? É, é, é. Pessoal, ó, caso aconteça alguma coisa, eu coloco o nome e o número para contato, viu? É emergência? Não, não. Aí... Bota aí, Netinho para cair. Eu assino uma ***. Não, tem que ser. É obrigatório. É bom, rapaz, é bom. É bom. Não, é seguro. É bom, é um suco de caju. Vai ver a roupa ali. É seguro. Vai ver aí, eu vou descer. É seguro, não é nada. Não, me deu, me deu um suco. Ó, não. Eu vou descer. O Eric, Eric, para de se balançar por favor, eu estou com medo. Ei, relaxa. É seguro. Olha aqui a segurança. Ele sabe boiar. Sabe eu boiar? E a boiar? A boiar ou a boiar? Olha para trás, Netinho. Está passando titanico. Ainda é ver os quescos ali. É, rapaz, não. É o seu não. É o seu não. Não, eu vou botar o meu. Eu vou dar no meio da empresa, né? Quando sou besta. Eu estou com medo. Bora. A gente pagou 50 para atravessar para ali. Valeu, meu amigo. A gente pagou 50 para atravessar para ali, ué. É isso. Trazenda no paraíso. Não, uma vinheta maravilhosa. O hotel, ué. Conta agora. Qualquer desse se hospedar no hotel aí, ó. Pronto. Onde, feirinha? Ipa, feirinha. Ainda os perfumes. Ê, pessoal. Está aprendendo. Ó. Se mexe muito nem que aqui dá nada, nada. Vinte metros de profundidade, viu? Aqui? Sim. Daqui para ali está a camiseta. Ih, 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 ih. Celo cego. Lá, bá, bá, bá. Ei. Tu está onde? É, estou no meio do oceano. No meio do oceano. Ih, ih, ih. Você liga para mim, não esquecer não. Porque nunca fui, viu? Quero, só quero. A praia de quem aí atrás? Ah, né? Vi, vi. A praia de... A praia de quem aí atrás? Oi? A praia de quem? Vamos manter a praia limpa. Ô, Netinha, a praia do nudismo aí. Vamos conhecer? A praia do nudismo tem que subir pelado. Vamos conhecer a praia do nudismo aí atrás. Já deixa a Liliana aí, já. Deixa por aí. Meu marido, vou atrás da França e vou buscar ela. Ah, é a galo cego, hein? Ah, Netinho. Vai dar lança? Sabe, tá, Rafa? Puxa. O melhor que estava feito na região, lá na outra casa aí. Inventa cada... Tu inventa cada coisinha. Pegou o quê? Pegou o quê? Eu amo galo cego. A galo cego é a sua mãe, a gente estava de lado da praia. A praia é de lado. De lado da casa. A praia é de lado. A casa aqui é a praia ali. A praia é o mar. Onde a gente está ficando. Onde a gente está ficando. Onde a gente está ficando. Aí, Pê. Essa cidadã de alta periculosidade... Entra em contato. Não, vamos dar uma passeada de barco. Conhecer... Na lancha do meu amigo. Conhecer... O... Na lancha. O ambiente na lancha do meu amigo. Quando chega aqui, é... Uma jangada que está ali. Doidinho que ela furcou. Quando tivermos no meio. Olha ali. É. Aí, para andar de barco. Para chegar aqui e tirar foto da onde? Do mar. Do mar. Na praia. Aqui tem de lado de casa. Que está de lado da casa da gente. Mas vai do mar na mis... Um... E... Como é? A manoevei o barriga de ferinha e se rameu todinha ali. Ferinha não tomou o garanão de mim. Eita. Foi amor à primeira vista. Quase que o Luciano Zafim Um Brad Pitt Um Matheus Mastergali Mulheres não olhem para não se apaixonar, viu? Virem o rosto para o outro lado Não olhem para não se apaixonar Satanás, Deus esqueceu Uma empresária do seu Calibre As mulheres chegando e se apaixonando As mulheres chegando e se apaixonando Chegando e se apaixonando Olha, olha Essa camisa de fôlego Que foi? Que foi? Sua vida, seu desca... Quem inventou? De tocar as referinhas, né? Para tomar banho de mar para andar na praia Olha a roupa que ele trouxe De calça, de tênis Camisa manga... Camisa manga longa É, galera, a última moda praia do Ferinha Para vocês comprarem Vou estar soltando logo para vocês aí, viu? Tá vendo como é? Na moda praia dele, né? É, eu de lado numa piscina Tomando uma rainha, tem gelada Cabrinha para andar para ver uma p**** Cheia de espinho Vamos chegar em casa com o cara com medo da minha mulher Eu vou rir tanto Bota para lascar, minha fera Que eu mereço Gastar cem conto para estar andando num rio de barco Para ver... Olha a Ancora aí Olha a Ancora aí Olha a Ancora aí Aí pegou o teto e não morreu na hora Aí... Mas não passa dois dias Quebrou, fai? Tu não está com a misé... Quebrou? Quebrou? Quebrou, fai? Deu problema no barco, hein? Deu o quê? Deu problema? Quebra os teus osso todinho agora Inventa essa misé... Ai, meu Deus Quebrou... Chama o galo cego aí! Aháááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Vou comprar um gago e pego galo, pego galo, pego galo Sego e pego galo, pego galo, pego galo